O Guanabara derruba os preços. Semana derruba preços Guanabara. Açúcar União, quilo 1,87. Óleo de soja só e o leve, 2,87. Leite Longavira e Talac, 2,77. Leite Longavira Ninho Molico, 2,99. Leite Talac e Piracanjuba, 6,99. Ninho Molico, lata. Na compra de duas latas grátis, uma lata de leite moça. Nescau, lata, 4,99. Condensado Moça, 3,87. Condensado Nils ou Piracanjuba, 2,67. Azeite Galo Extra Virgem, 400 ml, 11,99. Creme de leite Talac e Piracanjuba, 1,99. Maionese Arisco, 1,99. Caté Pimpinela Golden, 7,85. Arroz Ouro Nobre, 5,9 kg, 9,95. Feijão Preto Copa, 1,3,47. Ovos de Boa Brancos, com 30, 7,99. Filé Seara Bandeja, 8,98. Papito A100 kg, 13,97. Alcatra Vaco, 1,17,95. Filé Mignon ou Picanha Vaco, 1,29,98. Antártico Brama, 269 ml, 1,47. Niverosol, 5,99. Kit Elcevel Oxy, 12,75. Creme Dental Sorriso, 70 gramas, 0,99. Detergente Limpol, 0,99. Amaciante Downer Comfort, 4,99. Amaciante P2L, 3,99. Surf O'Tixer, 2 kg, 7,98. Nesta quarta feriado, todas as lojas abertas até 10 da noite. Beba com moderação.